Recentemente foi vendida a skin mais cara da história do CS, a AK Casey Hardened 661 com o melhor float do mundo em StatTrak. Esse item aqui foi vendido por mais de 1 milhão de dólares e esse é um valor realmente absurdo. Inclusive, mais ou menos na mesma data que essa skin vendeu, um colecionador estava abrindo 85 mil dólares em caixas em busca de dropar uma dessa daqui. É muito valiosa mesmo se não tiver o contador de kills StatTrak, tá? Uma AK 661, normal, sem o contador de kills, em Factory New, pode ultrapassar o valor de 100 mil dólares. Sem o Minimalware, tá na casa dos 60 mil e Field Tested, pelo menos uns 40 mil dólares. Então, é um item que realmente tem um valor muito, muito alto e existe uma explicação pra isso. A gente vai ver já já o vídeo de um gringo que gastou 450 mil reais em uma live tentando abrir uma AK 661. E ela pode dropar na caixa mais cara do CS, que é a primeira Weapon Case. Caixa essa que dropa também aí a AWP Lightning Strike e diversas outras skins e facas. Mas assim, não é uma caixa que só dropa skins caras, porém se tornou uma caixa muito cara ao longo do tempo, por ser basicamente bem escassa. Ela tá custando mais de 500 reais no mercado da comunidade da Steam. E além de conseguir um drop desse aqui na caixa, você pode tentar, obviamente, craftar a AK usando as skins da raridade inferior. Que podem ser aí ou a Glock Dragon Tattoo ou a M4 barra USP Darkwater. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E bom, pra vocês entenderem o nível de dificuldade de dropar uma KBM1 dessa Vamos reagir ao streamer Trainwrex Que acabou de abrir 85 mil dólares Mano, como assim? 85 mil dólares? Não é possível, velho O cara abriu muita, mas muita caixa Olha, ele tinha uma storage unit ali Com 737 itens E dentro dessa storage unit lotado, lotado, lotado de weapon case Galera, cada uma dessas caixas custa 500 reais Você pode pensar que tem 5 mil reais cada linha que ele tá passando É muita grana, o cara gastou realmente 450 mil reais Eu não sei se esse é o valor das caixas ou das caixas junto com as chaves Não faço nem ideia Ó, ele diz custar 85 mil dólares O que teria que ser mais ou menos, então, umas 850 caixas Ou então ele tá contando com as chaves, que dá menos de 800 E eu tenho, inclusive, o número exato de caixas foram 763 Então, assim, abrir de 763 caixas é de esperar que você fosse dropar alguma coisa boa Obviamente, o que ele quer é o máximo do máximo, né? Ele quer uma K661 Statistrack Factory New E para ter uma base, se você não conhece O Train, ele é um streamer Tem muita grana, o cara tem muita criptomoeda Ele é bem degenerado Ele aposta milhões, às vezes O nicho dele não é só o CS, né? Ele tem ali algumas coleções dentro do CS Tipo assim, ele tinha essa coleção de caixas Eu sei que ele tem coleção de cápsulas, de Kato 14 Algum ou outro adesivo solto Mas ele é degenerado, mano Esse cara, toda vez que ele vai fazer alguma coisa no CS, ele gasta meio milhão de reais Ó, a Kcase Hard até vem, mano Só que aí que tá a dificuldade dentro da dificuldade É um em mil a chance de ser o Pattern 661 Isso significa, tipo assim, que é quase impossível, velho É um mil milhão a chance de se dropar o item desse, sei lá Confesso que eu queria ter, tipo assim, o nível de loucura desse cara pra abrir um monte de caixas Só que é muito broxante Às vezes você simplesmente pega uma AK toda dourada como essa Que não tem nenhum overpay, né? Então é um azar infinito, mano Cada caixa é 500 reais Detalhe, a gente tá vendo só os highlights aqui nesse vídeo Então tem muita, muita caixa que ele abriu E veio skin azul que não vale nada Mas ó, às vezes vem uma skinzinha com azul e tal O problema desse mundo das AKs, Kcase Hard É que a única que realmente vale alguma grana É a 661 Tem umas ou outras, tipo a 670 Que também vale uma nota interessante assim Mas grana preta mesmo É só minha mesmo Ó, eu acho que ele vai dropar alguma coisa boa Ele pode dropar facas também nessa caixa, obviamente E ó, item raro Nossa, véi Se for um float baixo, só que vale uma nota Mas não tem float baixo Hoje em dia também já não é mais tão apreciada A faca Canson Web Mas é uma bela faca, né, cara? Se fosse Factory New ou Mini Mair Ia valer muita grana Mano, uma coisa que eu percebo assim Mesmo o cara abrindo uma grande quantidade Tipo assim, centenas e centenas Dessa caixa Ele vai sair no prejuízo O que me traz um pensamento Se você for abrir duas, cinco caixas dessa O prejuízo é quase certo, mano Então é muito difícil de você ter lucro Abrindo essa caixa em particular Que é a weapon case Eu não abriria de jeito nenhum, velho O cara queria mesmo a 661, mano E galera, quando se fala de Tier 3, Tier 2, AKC e Harnage O overpay é mínimo As únicas AKC e Harnage Tem um overpay top São as Tier 1 Que são uma lista de tipo assim Dez patterns dos mil E ó, isso que ele acabou de falar é verdade Ele falou ali em inglês, né Ninguém nunca viu o unboxing de uma 661 Static Factory New Inclusive a única que existe foi craftada Não foi aberta em caixa E pra craftar ela a chance é bem maior Você pode colocar uma grande quantidade de itens Mas não tem nem que comemorar se viesse aquela Outlighting Strike Porque não custa tanta grana assim O que tem nessa caixa que realmente custa grana É uma AKC e Harnage Blue Jam E ó, o cara já abriu seis AKs Casey Harnage Ou seja, também não é uma grande quantidade de AKs, velho Ela não é um item super hiper normal dessa caixa É difícil de conseguir a casinha A openzinha Lightning Strike É o drop mais difícil das armas, né Mas o que realmente vale grana na caixa é AK, mano Isso que é impressionante Mais um openzinha O cara tá ficando animado Mas ele sabe que os 85 mil dólares estão indo pro ralo Olha lá, mais um dropzinho raro Outra Interessante, caramba Pena não ser uma Casey Harnage Pode vir a Casey Harnage também nessa caixa Olha lá, mais uma casinha É duro, mano São poucos patterners são bons E o pior é quando vem com float alto Ah lá, mais um drop raro Flipzinha Que horrível, mano É, galera, é duro a caixa da Valve, meu amigo É, galera, é duro a caixa da Valve É muito raro para pegar um, ah, o que você está dizendo É muito raro para pegar um... Oh, pera! Ok, nice mag Opa, o peixe bem azulão Não sei se tem muito verpeso aqui não, velho Eu não sei por que quando eu tenho qualquer blue na coisa, eu tenho Battle Scarred Não sei se, cara, não sei se, cara Não sei se, cara, não sei se, cara Third time Battle Scarred Battle Scarred again That mag is disgusting Oh, my God Ok, there we go Nice 1, 0, 1, Factor New, 3, 3, 8 We like that a lot I'm gonna add up to the count That's 3 reds Oh, maybe you're right You know what, give me the M7 skulls You're right Oh, oh, ok Oh, we'll take it, we'll take it We'll take it We'll take that Another FN, beautiful 4, off Next one you choose, this is Zippo, 3, 1 Zippo is 3, 1 Oh, Zippo, oh, my God That's hilarious Battle Scarred again, huh? Fucking Battle Scarred again, 9, 0, 9 4 gold are not cutting it Oh, yes, yes, yes Zippo, zippo, zippo Trial точно Trial Triple O Trial Zippo, zippo Zippo, zippo Zippo, zippo Impossível, man Impossível, man Eu tô pra ver ainda Alguém gravar Abrindo uma 661 Nos dias de hoje Seria épico, velho Oh, that's a full blue back Oh, my Eu nunca vi um azul assim, na frente? Hum... E o cara pegou bastante a cada, velho. Caraca, mano. Eu acho que... Olha, meia, três, um. O cara chegou perto do meia, meia, um, mano. Tá maluco, velho. Não é tão impossível assim também, não. É uma questão de sorte. Mais uma. Ui, o comecinho ali tava parecendo boa, velho. Na teoria, o cara teria que abrir umas 7 mil caixas pra conseguir ter uma chance realmente próxima de drop-off. Meia, meia, um. Tô achando que o cara abriu 7 seitas e não conseguiu, tá ligado? É duro, mano. É duro. Não é barato de craftar meia, meia, um. Acho que agora vocês entenderam um pouco o porquê que essas AKs 661 custam tanto, mano. Nem o cara gastando 450 mil reais, ele conseguiu dropar uma em caixas, tá ligado? Era melhor ele ter pegado esses 85 mil dólares e tentado comprar uma das AKs 661 com o menor float do mundo perto aí de Factory New. Dito isso... Ah, cara, eu gosto desse skin, mas realmente o preço dela é um absurdo. O que você acha? É pra poucos, obviamente, mas eu tenho medo. Será que o preço dela vai continuar assim a longo prazo ou não? O que você acha? Deixa aí embaixo nos comentários. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou! Falou!